Bom dia a todos que acompanham as redes sociais do Lanço de Faxinal. Estamos recebendo na manhã de hoje a ilustre presença das soberanas de Passos Maia. Foram eleitas no concurso ainda esse mês para representar esse Passos Maia pela primeira vez, né? Em 32 anos de história. Estou aqui acompanhada da rainha Emily. Bom dia, Emily. Bom dia, tudo certo? E contigo? Tudo bem. A Emily é a primeira rainha eleita em 32 anos de história do município e ela veio bater um papo com a gente aqui hoje. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes de receber por eles. É uma honra estarmos aqui, né? Ficamos muito felizes com isso. Muito obrigado. Emily, vamos falar para o pessoal então qual foi o motivo que te levou a participar desse concurso. Bem, além de estar aqui representando o nosso município, né? Porque é uma honra, porque foi o lugar, né? Foi as minhas matrizes, vamos dizer, por isso, né? Pois foi o lugar onde eu cresci, me criei. E junto com o município foi crescendo, né? Também. O principal motivo foi realmente representar o município com todo o carinho, com toda a honra, com todo o orgulho, né? Que eu tenho com toda certeza que eu vou levar sempre no coração. O coração Passos Maense, o povo Passos Maense. E também foi uma queda de paraquedas e uma nova oportunidade, né? Porque foi um novo princípio. Foi assim, foi, agora estamos aqui. E aconteceu, né? E aconteceu. Emily, vamos considerar então que em 32 anos de história, tivemos o primeiro concurso para as soberanas. Como você acha que você vai impactar a vida das futuras soberanas de Passos Maense? Espero ser um, como posso dizer, um exemplo, né? Porque precisa ter essa força, precisamos ter essa confiança, porque todas nós somos capazes disso. Não tem essa de, ah, isso e aquilo. A gente todas somos capazes, todas somos lindas, todas somos confiantes. Precisamos sempre ter essa confiança e eu espero passar, assim, totalmente. E claro, sempre que possível estar relembrando as nossas origens, porque é muito importante, porque é da onde a gente veio e sempre temos que ter essa gratidão. Pois, se não fosse da onde a gente inicia, a gente não estaria aqui onde estamos. Certo. Emily, a gente sabe que a vida é feita de desafios, né? E como qualquer outro concurso, esse deve ter tido um também. Qual foi o maior dele? Assim, teve aquele nervosismo claro, teve aquela mistura de sentimentos, de emoções, porque com toda certeza não é fácil, eu digo não, é fácil lá na frente falar. Tivemos toda uma preparatória, claro. Mas eu acho que o momento mais difícil foi falar lá no microfone. Não tanto por medo das pessoas ou do julgamento delas e tudo mais, mas sim por conta que eu não sei regular muito bem toda a minha voz. E também no microfone não sou muito familiarizada. E daí começa de um jeito e vai indo e vai indo. E quando eu vejo, já aumentou de novo. Mas eu acho que o momento mais difícil foi falar nisso. Mas fora isso, foi tudo tranquilo, foi uma experiência nova. Foi incrível e com certeza vai ficar marcado, ficou marcado no coração, na alma. E é uma honra ter participado e estar aqui fazendo essa história e espero servir de exemplo para mais pessoas. A gente sabe que para o município também é algo novo, não somente para vocês. Então acredito que vocês irão levar esse exemplo para frente. Emily, vou deixar em aberto então para fazer as suas considerações finais e também convidar o pessoal para ir para o Passos Maia. Então muito obrigada. Obrigada a vocês por terem nos convidado para o lance notícia. Agradecemos também a prefeitura, os colaboradores que vieram e proporcionaram esse momento único na nossa vida. E convido totalmente, todos vocês de toda a região para vir participar da nossa expo, que vai acontecer ali no nosso município nos dias 8, 9 e 10 com os shows, que vai ser totalmente gratuito, vai ser incrível, vai ser muito legal, vai ser ótimo para diversão. Um convite desses, né, todo espontâneo, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Mas fique ligadinho que a gente ainda tem as princesas para vocês conhecerem. Muito obrigada. 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 Obrigada.